No caso do CRB, o CRB é o time do momento. Está certo que ganhar do Cruzeiro não é um feito histórico. A gente vai falar já já o que aconteceu com o Cruzeiro. Mas teve um jogo pela CRB, Cruzeiro e CRB, que foi maravilhoso, foi 4x3 no fim de semana. Era um gol cá, um gol lá, superação, vem, papá. Então o time consegue virar para cima do Cruzeiro, 4x3, no Mineirão, e consegue essa vitória histórica muito em cima do que a Miri falou. Não deu aquele espaço para o Palmeiras ter aquela bola, aquela jogada principal do Palmeiras, que é lançar para o Rony, lançar para a esquerda, lançar para a direita, o pessoal na velocidade bate a defesa e faz o gol. Eles fizeram uma barreira, barreira de 4x3. Tem ali o GUM, valoroso GUM, que se não me engano é de campo de Goitacaz, tem uma trajetória grande, é grandalhão. Então o pessoal alçava a bola na área, ele e o companheiro dele com a 2x3, tiravam, pá. Então está certo que o Palmeiras chutou 500 mil bolas para o gol, teve posse de bola 90%, mas o outro time soube se armar. E o goleiro é uma figuraça, não só pegou tudo, como fez gol de pênaltis. E outra coisa, se o Palmeiras não acertar um pé na cobrança de pênaltis, não dá para ganhar de ninguém, porque é a quarta cobrança de pênaltis seguida. Teve contra o Flamengo, contra o Defensa e Justiça, teve contra quem mais? Teve mais um aí. O Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes e agora contra o CRB. Eu estava lendo o PVC agora, se não me engano, ele perdeu 13 pênaltis de 26 cobrados. Então, olha, parabéns ao CRB. E olha, é uma vergonha, hein? O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, o Palmeiras que ganhava tudo, começou a perder tudo. Prestem bem atenção, Palmeiras. Qual?